Mais um vídeo, mais um vídeo aí galera, beleza? Seja bem-vinda a Mecânica Nunes, o seu canal da informação. Vídeo curtinho, só pra ajudar vocês aí que tem o Uno Atrativ, o Uno Drive. Até onde eu sei, de 2016 pra frente, 2016 em diante, até 21, todos são assim. Se você foi abrir a porta, ela não abre por dentro, mas por fora ela abre. E você comparando a porta esquerda com a porta direita, tá vendo? Ela tem que fazer esse barulho pra dentro. Se ela não fizer esse barulho, saiba que o cabo escapou aqui dentro. E a gente vai agora fazer um vídeo aqui, mostrar pra vocês aí, pra deixar a galera informada como remover e como solucionar sem gastar um centavo de peça, claro, mão de obra com certeza. Então você vai remover ali a tampinha, vai ter acesso ao parafuso. Remove aqui a tampinha, vai ter acesso ao parafuso. Aqui ó, se você puxar pra trás, se você puxar um pouco pra trás, o ângulo do celular não vai me ajudar, mas você tá vendo a ponta da travinha ali, né? Empurrou a travinha pra fora. Isso aqui ó, chevette, meu, acho que todos os carros, a maioria dos vídeos manuais é o mesmo sistema. Removeu? Ah Nunes, e aqui, algum parafuso? Não, pega uma espatulazinha, coloca aqui, pra não estragar, pra não arranhar, né? Puxa, pode puxar com vontade que ela vem, não tem um parafuso, é só grampo. Removeu? Aqui vai ter o corte, e aí eu vou mostrar, né, na outra parte do vídeo, como faz os demais aí. Beleza galera? Então, curta, comente, compartilha aí, se você gostou do vídeo, deixa o likezinho aí, ajuda o canal a crescer. Mecânica Nunes, né, o seu canal da informação. Aí galera, ó, só puxar, tá, ó, vendo, ó, as buchinhas aqui são aquelas fixas, né, ó, só puxar, não tem problema nenhum, só puxar que sai. Pra desmontar, só puxar, pega uma espatulazinha plástica aí, pra você não machucar, né, esse acabamento, pra não machucar o coitadinho. Trabalha a desmontar, então você puxa, tira as travinhas, beleza? Rasga aqui, infelizmente, vai ter o selinho aqui, ó, pra saber que já foi mexido ou não, porque por aqui é o acesso, se você não tirar por aqui, você não consegue chegar lá. Então, já foi provado que foi removido. Aqui vai a dica, né galera, né, da mecânica Nunes, como remover a fechadura do Uno Atrativ, Uno Drive, certo? É, até onde eu sei, até onde eu sei, é do 16 em diante, certo? Vou tentar dar um zoom ali, ó, rapaz, tá difícil aqui. Aqui, ó, geralmente vem um selo, ó, aqui vem um selinho, quando você remove esse selo, você tem acesso àquela travinha ali, abençoada, que você vai empurrar ela pra dentro, ó. Tá vendo? Pronto, ó, tá vendo? Ó, tem uma travinha aqui, ó, tem uma travinha preta, você empurra ela pra dentro, você empurrando ela pra dentro, aí você puxa a haste pra fora. Trava pra dentro, haste pra fora. Tá ok, galera? E aí, claro, simples, né, solta aqui. Pra remover a capa aqui, né, o forro, o acabamento, é só puxar, né, os grampinhos aqui, ó, é só puxar, não tem segredo. Aí depois você remove aqui, né, do puxadorzinho. A travinha aqui é sistema antigo, né, nossa, selta usa assim, gêmeos assim, vários carros usam assim. Tá ok? Mas a briga maior mesmo é só naquela travinha ali, como eu tô mostrando pra vocês ali agora. Deixa eu conseguir dar um zoom. Pronto, ó. Vocês tão vendo que a parte preta, ó, ela tá pra dentro já, ó. Eu empurrei ela pra dentro. Quando você empurra ela pra dentro, vocês puxam a haste pra fora. Geralmente, aqui vai tá tampado com esse adesivo aqui, ó. Acho que é um selozinho pra provar que nunca foi mexido. Aqui as três parafusinhos torques. Deixa eu ver aqui mais, que mais. É uma torques... Aqui é uma torques 40, tá? Uma torques 40. E aí eu vou botar o celular aqui do lado. Quando eu estiver removendo o restante aqui, eu mostro pra vocês aí. E o que a gente tá fazendo aqui? Na verdade, esse cabo, ele escapa a outra ponta, galera. Ele escapa a ponta do lado dessa maçaneta, né? Que ela é meio que elétrica, né? O sistema dele. No caso, quando você abrir a porta, mostra no painel porta por porta aberta, tá? Apesar de ser um carro simples, mas ele indica isso, ó. A gente vai remover ela. Tá vendo aqui a ponta do cabo? Quando eu remover ela, eu vou mostrar pra vocês aí que a ponta do cabo do lado de lá escapa. E às vezes você acha aí que estragou, mas não. Às vezes é só um reparozinho básico aí. Resolve isso aí simples e fácil. Aqui é a porta traseira esquerda, tá bem? Tá ok, galera? Aqui é a porta traseira esquerda, galera. Lembrando aqui, ó. Conexão, né? Vocês soltam conexão, né? O cabo entra por aqui, mas ela sai por aqui, tá, galera? Então você tem que fazer uma manobra aqui ninja, tá? A manobra aqui é ninja. Senão o bebê não sai aqui, não. Pra vocês, eu não gosto de mexer com essas partes, né? Internas do carro. Eu não gosto, mas... Mecânica Nunes aqui, a gente tem que aprender. Sentindo o pulmão, a gente não aprende. Certo, galera? Então tá aí, ó. Já tiramos o bebê aqui, ó. Ó lá, escapou lá, tá vendo? Tá vendo, ó. Tá vendo aqui? O cabo, ó. Escapa ali, ó. Remover tudo isso só porque o cabo escapa. Mas não tem acesso nenhum. Certo? Se você não tirar, você não tem acesso, ó lá. Escapou. Então a gente vai ver se faz alguma travinha, alguma coisa. Já pra não escapar mais. Então, pra você que tá com o seu Uno aí, Atrativ, Drive, 2016 e diante. E não está, e não está, né? E não está abrindo por dentro, por dentro. Esse é o seu problema, tá? Por fora abre normal. Aí lá, é isso aqui que tava mostrando. Então, você vai empurrar a buchinha preta pra lá e traz a haste pra cá. Certo? Então eu espero que esse vídeo aí ajude você também. Certo? Dúvidas? Chama a Mecânica Nunes aí. Que a Mecânica Nunes é o seu canal da informação. Então curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal e ative as notificações. Aí aqui, galera. Eu já coloquei de volta. Tá vendo a buchinha? Não sei por que cargas d'água ela escapa. Eu acredito. Porque o esforço do cabo é muito grande. Mas ela não desgastou, não quebrou nada do parecido. Né? Pra remover é fácil. Você colocou uma chavinha de fenda. Entre as duas partes ali. O cabo sai, se desloca. Aí você coloca a bucha primeiro. Depois você coloca o cabo. Só que a bucha vai tá virada pra cá. Aí você só vira pra cá e trava. Certo? Aqui a trava de segurança, né? Pra criança. Quando você aciona aqui. Ele adentra aqui. E não deixa que o puxador interno avance. Para que a fechadura destrave. Certo? O único problema é esse. Eu acho que é porque é duro mesmo. Só por isso. Ou seja. Vamos brincar de tirar e colocar isso aqui quantas vezes, né? Porque eu não achei ainda algo melhor pra colocar ali. Pra que isso eu não escapa. Beleza? Então ficou mais um vídeo aí. Mais uma informação aí. Beleza, galera? Na dúvida aí, chama o Nunes aí. Que o Nunes dá um auxílio. E aí? E aí?